Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deuteronômio capítulo 19 Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado as nações cuja terra te dá quando os tiverdes despojado e te tiverdes estabelecido em suas cidades e habitações reservarás três cidades no meio da terra cuja posse o Senhor teu Deus te dá farás estradas que conduzam a elas e dividirás em três partes a terra que te dá o Senhor teu Deus a fim de que todo homicida possa encontrar refúgio nessas cidades Eis a regra a seguir para o homicida que ali se refugiar procurando salvar sua vida C. Matou o seu próximo por ir na advertência sem ódio prévio Como por exemplo se ele tiver ido à floresta com outro cortar lenha e no momento de brandir o machado para bater a árvore o ferro se tenha deslocado do cabo e ferido mortalmente o seu companheiro este homem se refugiará em uma dessas cidades para salvar sua vida de outra forma o vingador do sangue no ardor de sua cólera poderá perseguir o homicida e se o caminho fosse muito longo atingi-lo para dar-lhe o golpe mortal entretanto este homem não merece a morte pois que não tinha ódio à vítima Eis porque te ordeno reservar três cidades quando o Senhor teu Deus tiver alargado os seus limites como jurou aos teus pais e tiver dado toda a terra que lhes prometeu contando que pones fielmente em prática todos os mandamentos que hoje te prescrevo amando o Senhor teu Deus e andando todo o tempo em seus caminhos juntarás as três cidades outras três deste modo não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e não haverá sangue sobre ti mas se um homem tendo ódio do teu próximo armar-lhe ciladas levantar-se contra ele e o feri-lo mortalmente indo em seguida refugiar-se numa dessas cidades os ancianos de sua cidade mandarão tirá-lo do lugar de seu refúgio e o entregarão nas mãos do vingador do sangue para ser morto não terás compaixão dele deves tirar de Israel sangue inocente para seres felizes não removerás os marcos de teu vizinho que teus predecessores fixaram na herança que te souber na terra que te cober na terra cuja posse te há de dar o Senhor teu Deus não será admitido contra um homem somente uma testemunha qualquer que seja o crime falta ou delito só se tornará se tomará a coisa em consideração sobre o depoimento de duas ou três testemunhas se se apresentar uma testemunha falsa contra um homem acusando de má ação ambos os contentadores comparecerão diante do Senhor na presença do sacerdote e dos juízes que estiverem em exercício naqueles dias depois de uma cuidadosa investigação feita pelos juízes se verificaram que se trata de um falso testemunho e que a testemunha fez contra o seu irmão uma falsa disposição vós o tratareis como premeditar como premeditar tratar o seu irmão assim tirarás o mal do meio de ti para que os outros ao sabê-lo tenha medo e não ouses mais cometer semelhante falta no meio de ti não terás compaixão vida por vida olho por olho dente por dente mão por mão pé por pé palavra do Senhor graças a Deus os israelitas receberam a ordem para construir estradas pois as cidades de refúgio ficariam desertas ou seriam ineficazes se não houvesse caminho seguro até elas muitos muitos dos que chegavam lá estavam literalmente em uma corrida pela vida uma estrada bem cuidada poderia garantir a sobrevivência de uma pessoa isso requereria manutenção contínua das estradas pois eram de terra e poderiam ser facilmente alargadas cobertas pela areia ou ficaram muito esburacadas era importante não apenas pôr em prática o sistema de justiça das cidades do refúgio mas prover os meios necessários para ele toda a sociedade tem de lidar com o problema do assassinato mas como tratar os que matam uma pessoa acidentemente acidentemente Deus deu uma solução para os israelitas uma vez que a vingança era rápida e como na época de Moisés o Senhor fez com que os israelitas separassem várias cidades onde os acusados pudessem refugiar-se até que houvesse um julgamento justo caso fosse provado que o réu era inocente ele poderia permanecer na cidade a salvo dos que buscavam vingança este é um bom exemplo de como Deus combinava sua justiça e sua misericórdia no trato diário com o seu povo para obter mais informações sobre as cidades sobre as cidades refúgio leia a rota sobre números 36 versículo 6 o vingador do sangue era um parente um homem mais próximo da pessoa assassinada ele agia como protetor da família leia números 35 19 o princípio dente por dente olho por olho deveria ser utilizada pelos juízes não era um instrumento de vingança pessoal embora possa parecer primitivo na verdade esse princípio assegurava o bem-estar social e a justiça em Israel enquanto a maioria das nações usavam métodos arbitrários para punir os criminosos o padrão da justiça estabelecido por Deus para a época reflete a preocupação com a verdade e a imparcialidade pois assegurava aos que violavam a lei e que não seriam punidos com mais severidade do que mereciam pelo crime que cometeram ao mesmo tempo que evitava o falso testemunho visto que quem forjasse a acusação contra alguém receberia punição imputada ao culpado que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém